Olá amigos da JPTV e do portal JP News, já está no ar mais um programa, estúdio aberto, programa da RPM Rádio, meu lado é Clarice Almeida, tudo bem Clarice? Tudo bem Adriano, olá a todos que nos acompanham. Bem Clarice, a gente começa falando sobre o evento dos 59 anos do Renner, que a princípio poderia se tornar com muitas dificuldades, poderia ter nem acontecido em função das chuvas, mas aconteceu, já que aquela região ali do Campo do Renner é bastante atingida pelas águas, das enchentes, mas saiu tudo certo, tivemos aí o jantar baile no sábado à noite, depois os jogos no domingo com fraternização e um evento que memorou um grande estilo, como disse o Jornal do Progresso, os 59 anos dessa agremiação, né Clarice? É, e o pessoal deu sorte, né Adriano, porque esteve frio, mas o sol acabou aparecendo, né, então para quem estava praticando atividade física, acabou se aquecendo, né, conseguiu aproveitar bem o domingo, né. E o sábado à noite também esteve um pouco mais frio, né, a temperatura deu uma queda, mas foi só colocar um casaco e partir para a festa, né. momento de alegria, de confraternização, né, tem muito calor humano, então acaba se tornando algo bem agradável. Para muitos até é melhor, né, do que se fosse uma noite muito quente. Muitas pessoas gostam das temperaturas mais amenas, né, e quem gosta, então, teve a oportunidade de ter uma agradável noite de sábado comemorando o aniversário desse importante clube aqui do município. Já temos foto aqui no portal JP News sobre o evento. Bem, um outro evento esportivo que tomou conta aqui do município de Montenegro, nesse segmento esportivo, foi o Bolão, né, o Clube do Comércio ficou vice-campeão no Campeonato Estadual de Bolão realizado no final de semana no Clube do Comércio nas Dependências. E agora, nesse final de semana, teremos a categoria feminina, o estadual feminino. Muita gente esteve presente nesse que é um esporte que muita gente pratica aqui na região, né, Clarice? E acontecer um evento como esse aqui em Montenegro mostra a qualidade, né, a estrutura que o Clube do Comércio tem a oferecer, né. É verdade. É um evento que movimenta, mobiliza muitas pessoas, atrai, né, pessoas de fora que vêm participar, acabam conhecendo mais a cidade, participam do torneio, acabam dando um passeio pela cidade, vendo, né, as potencialidades turísticas que Montenegro oferece. Então, é algo bem significativo, né, receber um torneio como esse a nível estadual aqui no município. E como tu falou, né, agora no próximo sábado a movimentação segue mais uma vez, um grupo de pessoas de fora vem pra conhecer, né, a nossa cidade e pra participar desse torneio. Legal, Clarice. Bem, mais um assunto que a gente traz aqui no nosso estúdio aberto, é justamente esse, né. Conheça o nome dos finalistas que concorrem ao troféu Jacó Renner. A Clarice esteve lá na reunião que foi divulgado o nome dos três finalistas, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. A divulgação aconteceu, então, né, na sexta-feira à tarde, pelo presidente da CI, assessorado pelo doutor Sepete Araju, que está responsável pela fiscalização, né, desse concurso, que terá divulgado seu grande vencedor, então, na próxima noite de quinta-feira, agora no dia 22. Então, três pessoas estão concorrendo, entre elas o presidente da Fiergs, doutor Heitor Miller, né, foi um dos indicados. Esse período de indicações foi até o dia 15 de outubro. Cada empresa pôde apresentar um nome, né, sugerir um nome. Então, os mais votados chegaram a essa semifinal, digamos assim, né, e agora, então, esses nomes apresentados. E o nome do grande ganhador, então, será divulgado, como eu falei, né, no jantar de aniversário dos 94 anos da Associação Comercial, que esse ano acontece em Parecer Novo. A entidade faz um revezamento, né, o ano passado, o jantar em comemoração aos 93 anos aconteceu aqui em Montenegro, no Cantegril Clube, e esse ano, então, vai ser lá em Parecer Novo. Na ocasião, o representante de cada entidade associada vai receber uma cédula, né, aonde vai registrar o nome de quem ele quer que seja eleito o empresário destaque do ano. E, no final do evento, então, será feito o anúncio de quem foi o mais votado, né, quem vai levar para casa o troféu Jacó Renner, empresário do ano. Lembrando que os outros dois, né, o primeiro, aliás, o segundo e o terceiro colocado, também, né, recebem uma menção honrosa, né, uma homenagem por também serem destaques, né, no segmento empresarial. Isso aí, Adriana. Legal. Clarice, agora um outro assunto, aconteceu agora pela manhã em Montenegro, estamos gravando esse programa na segunda-feira, e ele é ao vivo pela Rádio Progresso Montenegro, mais uma reunião que tratou da minimização das cheias do nosso rio Caíno. O que é que aconteceu exatamente nessa reunião, esse encontro? Isso mesmo, Adriana. Na verdade, não aconteceu muita coisa, né. Se esperava que acontecesse algo, que a gente tivesse algo de mais concreto para trazer, mas o que aconteceu é que o vereador Roberto Bratz buscava a participação dos prefeitos dos quatro municípios mais atingidos pelas cheias aqui na região do Vale do Caí, municípios esses que ganharam do governo federal, né, o estudo de impacto da minimização das cheias, que então são Montenegro, São Sebastião do Caí, Harmonia e Paris Novo. Mas, desses quatro municípios, apenas um prefeito se fez presente, que foi o prefeito Darcy Lauerman de São Sebastião do Caí. Montenegro teve secretários representando o executivo, né, o secretário de Habitação e Cidadania e também o secretário de Viação e Serviços Urbanos, além de alguns vereadores. E o município de Paris Novo, então, enviou seu secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Durante esse encontro, então, o objetivo era traçar metas, né, de como os municípios podem se unir para buscar recursos federais, para poder construir o projeto executivo de minimização das cheias. Porque o que se tem até agora? Se tem um estudo que aponta as alternativas que podem ser utilizadas para minimizar as cheias aqui na região. Mas é preciso que se busque o projeto, né, inicialmente verbas para o projeto, posteriormente verbas para a execução desse projeto, né. Então, é uma caminhada longa que se tem aí pela frente e que, conforme o vereador Bratz, é fundamental que os municípios se unam, né, que os partidos se unam, deixem as diferenças políticas de lado para lutar por essa causa. Ficou definido, então, que é preciso essa participação de todos os executivos aqui da região, dos quatro municípios, e o prefeito Darcy Laurman ficou responsável de ir a cada uma dessas prefeituras ou mandar um convite oficial para que no próximo dia 10 de novembro os prefeitos compareçam a um novo encontro, a uma nova reunião, que vai ser realizada no Centro Municipal de Eventos de São Sebastião do Caí. vai ser numa terça-feira, às 18 horas, né, foi proposto esse horário para que todos consigam agilizar suas agendas, né, consigam marcar esse horário, então, para estar presente nesse evento. Então, a partir daí, sim, vai começar uma nova discussão, né, o que eles esperavam que acontecesse hoje, que as prefeituras apresentassem seu ponto de vista, suas sugestões, não ocorreu, porque os prefeitos, como eu já falei, não compareceram, né, então, se espera que nesse próximo evento possa se chegar a um resultado, né, a uma indicação do que fazer daqui para frente. Legal, Clarice, a gente não pode deixar de destacar, né, mais uma vez, a mostra de dança realizada pela Fundarte, em parceria com o Sesc de Montenegro, reuniu um bom público, né, e teve uma diversidade de palcos, né, e durante quatro dias o evento movimentou a cidade. Isso mesmo, Adriano, foram oficinas, apresentações ao ar livre, né, eles buscaram a descentralização da dança. Eu conversei com alguns professores e eles me falaram que é muito importante tirar essas apresentações, essas coreografias, esse trabalho que é feito dentro da sala de aula, né, tirar isso da sala de aula e levar para o contato com a população, né, com os munícipes, porque muitas vezes algumas pessoas nem sabem, né, o que é oferecido pela Fundarte, como é que funciona o curso de dança, enfim. E, com esse evento, então, as pessoas tiveram a oportunidade de conferir um pouquinho mais sobre esse trabalho e o interessante é que muitas pessoas acabam se interessando e indo em busca desses cursos, né, querem fazer parte, querem aprender, né, ou então querem ter mais conhecimento sobre essa proposta. Inclusive, a gente trouxe alguns exemplos, né, a gente trouxe o exemplo de uma menina que começou justamente assim. Ela estava com os pais passeando, viu uma apresentação de dança, se interessou, pediu para a mãe que a inscrevesse, ela foi inscrita no curso básico, foi passando de etapas, concluiu o curso básico, acabou indo para Joinville participar de uma seleção, ficou lá um período, posteriormente fez outras seleções e acabou indo para lá na China, né, onde ela vem desenvolvendo um trabalho já há cinco anos. Agora, então, ela está em férias aqui em Montenegro e participou desse evento, né, trouxe um pouco do trabalho que ela está desenvolvendo lá na China, então, para ser compartilhado aqui e entusiasmou bastante, serviu... agora ela serviu de exemplo para os próprios alunos, porque o pessoal ficou bem entusiasmado, né, eles tiveram dimensão de onde o trabalho deles pode chegar, né, o que hoje, para muitos, é um lazer, um passatempo, né, pode se tornar uma carreira, né, promissora futuramente. Então, como tu falou, foram várias ações, no sábado, inclusive, teve um flash mob, que é aquele movimento dançante, né, os alunos se reuniram na frente da Fundarte em dois momentos, na manhã e na tarde, né, e, dali, partiram, então, até a Praça Rui Barbosa, executando uma coreografia, né, seguidos por um carro de som. E esse flash mob é legal porque a população pode participar também. Quem vê o pessoal, os alunos se deslocando, pode seguir, pode ir junto, dançando, né, festejando. É uma iniciativa bem interessante que vem sendo realizada com bastante frequência pela Fundarte. Legal, Clarice, nessa quinta-feira agora em Montenegro teremos o anúncio do Patrono da Feira do Livro. Exatamente, Adriano. A comissão organizadora da Feira do Livro, né, de 2016, está bastante adiantada já, né, na... É verdade, né. Na preparação de tudo, né, então, agora a gente vai conhecer aí o Patrono, né, que acredito que seja o escritor... Não sei se a gente pode falar. Vamos... Não, sim, claro. Eu acredito que seja o escritor Oscar Bess Filho, né. Já está confirmado? Então, estamos em busca dessa confirmação, mas é justamente para isso que vai ser feito esse evento, né, na quinta-feira. Então, a gente acredita que essa oficialização só vai ser feita mesmo no dia 22, mas, pelo que a gente ouve por aí, né, pelos bastidores, é bem provável que seja, então, o escritor Oscar Bess Filho, né, que tem uma carreira bastante conhecida já aqui na região também, um escritor, um importante colunista, né. Então, a gente fica nessa expectativa, acreditamos que seja. Se não for depois, a gente corrige. Mas o que rola pelos bastidores é isso, né, de que seria, então, o Capitão Oscar Bess Filho. Muito bem, Clarice. Vamos agora falar de esportes no estúdio aberto. Tivemos jogos aí da dupla granal. A gangorra voltou a estar ativa, né. O Grêmio perdeu em casa 3 a 2, melhor, é 3 a 2 para a chefe, é com isso, o Inter venceu 1 a 0 lá no Maracanã. É, exatamente. O Grêmio conseguiu dois gols, né, era um resultado que poderia ser significativo se não tivesse tomado mais um, né, do adversário, não soube segurar o resultado, né, não soube correr atrás para reverter. Infelizmente, é esse o cenário que se apresenta, né. O Inter ganhou de forma tímida, mas nessa altura do campeonato está valendo, né. É verdade, ganhar fora, sempre importante, fazia muito tempo que o Colorado não ganhava. É verdade. Bom, aqui o JP News traz uma matéria bem legal dos jogos que estão acontecendo sábado à noite no ginásio Armin Heut, lá em Parici Novo, jogos de vôlei misto, né, um horário bem diferente, né, para a prática do esporte mesmo. É, até por sábado ser um dia que as pessoas gostam de sair para passear, né, de quem tem namorado sair para namorar, enfim. Sim. Mas é bom também porque outras, né, gostariam de praticar uma atividade física durante a semana, não tem tempo, muitas vezes, né, estudam trabalho, então sábado é uma boa pedida, sim, com certeza. E praticar uma atividade física é bom em qualquer horário, qualquer dia da semana, né. Legal. Talícia, o Núcleo das Mulheres, você já divulgou aqui, empreendedoras da ACI promoveu um happy hour dentro do Outubro Rosa, né, continuam as atividades do Outubro Rosa aqui na região. Isso mesmo, Adriano. Dessa vez participaram, então, como palestrantes, a doutora Paulina Pelkin, a doutora Alessandra Pelkin, e o doutor Waldir Kleber também deu uma pincelada sobre o assunto, né, ele que é médico, né, todos sabem, falou um pouco sobre a importância, né, da prevenção, assim como a doutora Paulina também, a doutora Alessandra, levaram alguns índices, né, do crescimento, da proporção que o câncer de mama tem tomado nos últimos anos, né, e, em contrapartida, o quanto o diagnóstico precoce pode ser definitivo, né, pode ser decisivo na resolução do problema. Quanto mais cedo identificado, quanto mais cedo tratado, mais chances de se ver livre desse problema as mulheres terão, né. Então, foi batido bastante nessa tecla, né, esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo aqui pelo grupo Amigas do Peito, do Espaço Vida Unimed, que se reúnem mensalmente, né, pra falar sobre essa questão, sobre a questão da prevenção, mas também sobre outras questões envolvendo saúde, né, a saúde da mulher mais especificamente. E outras ações, né, promovidas pela Secretaria da Saúde, pela própria Unimed Vale do Caí, já vem mostrando resultados no sentido da prevenção, foi o que nos disse a doutora Paulina, então. Ela disse que nos últimos anos cresceu muito o número de mulheres, né, pelo menos nos últimos cinco anos cresceu muito o número de mulheres que está tendo essa preocupação com a periodicidade dos exames, né, com a questão da mamografia, que é indicada pras mulheres a partir dos 40 anos. Então, ela disse que, de certa forma, as pessoas já estão tendo mais consciência, né. Mas, a ideia é sempre avançar, né, é que cada vez mais pessoas reconheçam a importância, tanto do autoexame, quanto da mamografia. Legal, Clarice, o Grupo Progresso de Comunicação continua com a sua campanha de redução do salário dos vereadores e traz exemplos por todo o Brasil que vem ocorrendo, né. Agora, um exemplo lá, que vem na cidade de Chopinzinho, no Paraná, o movimento popular busca reduzir o salário dos vereadores para mil reais. Hoje, eles ganham, aqui, deixa eu ver quanto, seis mil duzentos e cinquenta e seis. E essa campanha está pedindo a redução para mil reais por mês. A pergunta é, caso aprovado, né, porque ainda depende de uma aprovação, mas está próximo ao ocorrer e é bem provável que seja aprovado, né, pelos indicadores que a gente tem na reportagem. A pergunta é, será que teremos muitos candidatos a vereadores nas próximas eleições? Mas, imagina uma redução de cinco mil reais no salário, né, é realmente muito expressiva e mostra o tamanho da indignação da população, né, porque no momento de crise que se fala em cortar gastos, pode ser um bom começo, né, começar a mudar o valor recebido por, não só por vereadores, né, mas por senadores, deputados, enfim. É, justamente esse é um dos propósitos da campanha do Grupo Progresso de Comunicação, mostrar o que vem acontecendo em nível de Brasil, é incrível, né, Clarice, como tem a participação popular é fundamental, porque se ficasse fechado a quatro paredes, nunca que seriam aprovados, né, mas há uma pressão popular, as pessoas têm ido às reuniões, têm feito manifestos, aqui tem uma outra reportagem sobre esse assunto, que mostra a manifestação realizada na frente da Câmara Municipal, lá de São Mateus do Sul, também no Paraná, né, e muita gente foi lá, e essa pressão popular acaba fazendo com que os vereadores se sensibilizem. Exatamente, aquela máxima de que a união faz a força, né, as pessoas se mobilizaram, não se calaram, né, foram às ruas, foram às sessões, pressionaram o legislativo, e normalmente, na grande maioria desses municípios onde aconteceu a aprovação da redução, a ideia inicial da Câmara era outra, né, era aprovar o aumento dos salários, e no momento em que a população pensou, opa, peraí, tem algo errado, né, o país todo em crise, e eles querendo aumentar ainda mais, de onde é que vai sair o dinheiro para pagar esse aumento para a próxima legislatura? Vai sair dos impostos pagos pela população. Então, as pessoas foram lá e, ó, peraí, não é bem assim, não vai ter aumento, vamos repensar isso, né, e aí o que se teve foi a apresentação de um outro projeto prevendo a redução dos salários, né, e em grande parte também reduções bem expressivas, né, Adriano, valores que tiveram uma queda bastante significativa. É verdade, e o Grupo Progresso tem essa meta, né, de buscar essa redução dos salários vereadores, em breve teremos o ápice da nossa campanha, mas justamente se baseia na máxima de que com a redução de salários nós teremos aí candidatos que não buscam o salário propriamente dito, né, buscam trabalhar para a sua comunidade. Isso mesmo, é quem tenha realmente interesse, né, vontade de fazer a diferença, não vai estar lá apenas para ganhar uma remuneração, né, um pouco mais expressiva, isso que a gente espera, pessoas qualificadas, né, competentes e que tenham realmente vontade de fazer algo pela sociedade. Legal, Clarice, agora uma notícia da Política Nacional, investigação da Lava Jato já envolveu mais de 60 políticos. O PP, o Partido Progressista, lidera um número de acusados, são 31, o PT e o PMDB têm juntos, ou melhor, cada um tem 12, né, total de 60 políticos. E agora aqui, o nome de Renan Calheiros na delação premiada preocupa o governo federal, o temor é que a denúncia contra o presidente do Senado paralise as votações do Congresso Nacional, isso pode acontecer também. interessante dessa operação, eu até faço uma exemplificação simplória, digamos assim, com aquelas bonequinhas chinesas que vêm uma dentro da outra, assim, essa investigação, quanto mais pessoas se ouvem nos depoimentos, a outra se chegam, né, então, hoje são 60 políticos investigados, mas isso vai se desdobrando, desdobrando e toma proporções, né, que chocam a população porque a gente consegue ter ideia de quanta corrupção, de quantos escândalos, de quantos esquemas existem, né, na política nacional, isso realmente assusta, né, é difícil acreditar que o país um dia sofra uma real mudança, né, essa reforma política que tanto se busca, se fala tanto em não termos mais políticos corruptos, mas isso já acontece de uma, parece que está infestado, né, e fazer uma limpeza, olha, se acontecer, vai demorar muitos anos. Tá legal, o show do guri de Uruguayana era para ter sido realizado na última sexta-feira, dia 16, mas foi transferido, dia 4. Isso mesmo, por causa da enchente, né, a água chegou ali nas proximidades do local onde aconteceria o evento, que é o CTG Estância do Monte Negro, e como a, não chegou dentro do CTG propriamente, né, mas chegou na rua, então os veículos teriam dificuldade para ter acesso até o local, né, então optou-se por transferir esse evento aí, que é muito aguardado por algumas pessoas, na segunda-feira, né, no feriado, eu conversei com um grupo de conhecidos, e tem gente ansiosa por esse show, né, a gente pensa assim, ah, é mais uma vez que ele vem, mas não é simplesmente mais uma vez, é, para muitas pessoas é um momento bastante aguardado, né, outras curiosas por saber se vai ter alguma novidade, então a questão do humor, né, mexe bastante, as pessoas gostam de conferir espetáculos que façam rir, né, que façam com que saiam dos teatros, enfim, dos locais onde acontecem esses eventos, mais leve, né, as pessoas saem com uma atmosfera mais leve, e eu lembro que os primeiros shows realizados pelo Guri de Uruguaiana aqui em Montenegro lotaram os espaços onde aconteceram, né, no próprio CTG, os lanceiros aqui do lado da Estação da Cultura, teve uma das vezes em que ficou gente de fora, né, houve uma fila enorme ali que se estendia até a esquina e teve muita gente que não conseguiu entrar porque faltou ingressos, né, então o Guri que vem de uma carreira aí de uns, acredito, uns cinco anos de grande sucesso, assim, né, continua mobilizando um grande público, né, em suas apresentações, acho que no dia quatro novamente isso deverá ocorrer, né, e dessa vez então lá no CTG Estância do Montenegro. Legal, Clarice, no último sábado um grupo lá do CTG Estância do Montenegro é um grupo que de dança, né, que se prepara para a apresentação do Enarte, esteve fazendo um pedágio ali na rua Santos Dumont para arrecadar recursos para essa viagem, muita gente acabou não gostando, no nosso WhatsApp do grupo Progresso e Comunicação, dos Videorepórteres do JP News, algumas pessoas contestaram isso, nós entramos em contato com o Marcos Vinícius Dutra, comandante da Brigada Militar, ele informou que oficialmente a Brigada Militar não recebeu nem uma solicitação de realização de pedágio, a Prefeitura recebeu sim, mas a Brigada não, então, a Brigada apenas auxiliou, mas a informação oficial é essa, a Brigada não recebeu esse pedido, apenas a Prefeitura, né, esse grupo da dança artística do CTG Estância do Montenegro fez uma solicitação para a Prefeitura, mas não fez para a Brigada Militar. É, e agora resta saber se a Brigada poderia cancelar o evento, né? Na verdade, o que aconteceu ali foi usado mais o bom senso, né, a Brigada se fez presente e ajudou o patrulhamento e tal, mas não foi cancelado. Bom, Clarice, nós ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Até mais. Nós voltamos amanhã. Até mais, pessoal.